Olha o Psycho jogando Fall Guys aí, o Psycho jogando Fall Guys, o Psycho jogando Fall Guys e o Psycho jogando Fall Guys Hoje eu vou falar pra vocês, ó, canal de games, Leozinho e canal de games agora, primeiro link na descrição, se inscreve lá pra mil inscritos Me ajuda a pegar os mil inscritos lá se inscrevendo lá, beleza? Beleza? Ah, Leozinho, lá vai long play, é long play, os jogos que eu jogar em live é eu conversando com o chat e jogando, beleza? Apenas, apenas Oi, tô aqui no Fall Guys, de novo, tá ligado? Tô vendo se eu tenho alguma coisa nova, mas não tem ou não Ó, tem isso aqui, eu vou com ele Eu vou todo tubarão É muito baixo Essa jeans aqui, tu tem? Tu tem? Não tem Pera aí, meu filho, tô nem te vendo, meu filho E aí, teu personagem tá feio aí, cara Quando tu entender o conceito de moda, aí tu vai entender aí, tu vai falar, caralho Teu personagem tá feio Mano, meu, tá tão bonito, parece que eu tô usando a roupa gold do Tyler The Creator Roupa gold Ó, uns tubarão, só tem tubarão Três tubarão aqui na frente, tu viu? Viu, mas é só ir na tumba, bastardo Mano, anéis maluco Se vocês falarem, caralhozinho, tá baixo Tô ganhando pra vocês que tá topado aqui Tudo, tua configuração tá topado Ninguém gosta de tubarão, não Ninguém gosta de tubarão, não Não gosta de bicho rei feio com calça jeans Sim, meu filho, eu tô usando calça jeans da Off-White É, só se for Só se for mesmo Pera, eu tenho que descobrir como é que eu jogo aqui no controle Se eu não ganhar de primeira, é porque eu tô no controle Se eu não ganhar coroa Já tá dando risco Porque todos os partidos que eu jogo, eu praticamente ganho a coroa Não, o cara fez um vídeo e falou Não, na primeira vez que eu joguei em 30 minutos, eu já ganhei a coroa Mas eu ganhei mesmo Gravei com o jogo, tudo passava na terceira fase Mano, eu nunca mais ganhei Mas eu ganhei nos primeiros 30 minutos de jogo Mas nunca mais também Ó, mas agora é Fall Guys mesmo, tá? Agora já é Fall Guys mesmo Não é Scrobronauts, não, sei lá É como é o nome do outro Não Tá muito rápido, velho É, pra noobs Deve ser Não julgando, Icaro Quando é verdade Ah, mano, eu não vou conseguir passar não, velho Passei É, né, Icaro Quando o cara nunca ganha uma coroa Fica sem merda Filha da puta Eu tenho várias provas, até os vídeos que tu gravou de Fall Guys Não, tu não tem provas que eu tô falando que tu passou e que tem essa coroa aí Óbvio que eu tenho Tem uma conquista que você ganha na Steam quando você ganha Correu Ai, Deus O cara inventa muita coisa, né, Deus Não inventa Complicado Não inventa nada Te mostra agora a minha conquista Eu vou visualizar, porque tu percebeu, né, que eu não passei Eu vi Cara, fica só em... Mano, é foda a gente que inventa, que ganhou coroa Eu inventei, mano Eu inventei Não, eu quero ver, mano Ah, peraí que meu óculos tá manchado, velho Vixi, até o óculos manchou agora Você não ganha por causa disso Eu gosto de inventar, mano Vai botar a culpa no óculos Sei não, velho Eita porra Que que o óculos tem a ver, mano Com teus erros O óculos faz eu ver, né, velho Esse óculos é de mentira, velho Pensa que eu não sei, é É verdade, mano Mentira O cara tem... Sabe nem o que é grau Grau é aquele negócio que tá na moto Tá na moto Pois nem fala besteira Dizer que conseguiu coro no Fall Guys Sei não, velho Ih, morreu Olha aí, olha aí O cara esperando eu cair O cara fica esperando, velho Nunca tinha caído na minha vida nesse mapa Tô, cara, não terminando quando falam as coisas dessas, não Olha aí Olha aí, querido Bem, né Bem pra um iniciante mesmo Que iniciante Quer dizer, iniciante mesmo, né Porque eu comecei a jogar muito menos tempo Ícaro Eu vi aqui na tua Steam 32 horas de Fall Guys Tá, porra Vixe, é mentiroso, mano Nem dá pra testar as horas tudo Eita Carai Tu ficou bom lento Começou a lagar Ah, tu tá mesmo andando bugado mesmo Voltou Nossa, mas deu lag parecer lag de PC, velho Cara, inventa nada Cara, mano, o cara edita, velho Esse aí é o que conseguiu, velho Cara, depois que eu consegui uma, eu tenho que conseguir todas Agora, eu humildemente falo que nunca passei porque eu sou humilde, velho Agora, as pessoas Eu já passei, né Esfrega na cara, as pessoas sofrendo que sobra Jogando esse jogo, chorando Mano, eu vou fazer até um voto de silêncio agora As pessoas foram humilhadas Agora tu tá admitindo que eu ganhei, então Não, eu tô admitindo que tu falou que ganhou só pra humilhar os que não ganharam Não, mas pra humilhar eu teria que ter ganhado Não Ó, eu nunca passei aqui por cima, eu acho Não Mano, o pior que tu falou é essa mesma coisa Eu sei porque eu editei o vídeo ontem E eu não passei, né E tu não passou Tu falou, caralho Aí tu caiu na mesma hora É porque eu quase passei, não foi? Então, mas eu vou passar agora no meu vídeo, velho Só pra te provar que eu ganhei, cara Porque eu passando, eu vou te provar Sim, vai provar aqui na minha coroa Com certeza Passa da Merda Cai já Mas Em minha defesa Empurraram Ah, tá travando de novo essa porra Internet, aliás De novo? Pra ti não voltou não Mano, não tá voltando Ah, é de internet mesmo Tem um bagunho de internet ali Renunciando a net Acho que tu merecia um prêmio, é doido De atuação De atuação Se pá, foi porque o controle descarregou Daí bugou Não sei Sei, sei, sei Fica quieto pra mim, né doido Pessoas humildes ficam quietos nessas situações Ai meu Deus, velho Olha o Sonic Corra feia O Sonic é feia, mano O Sonic é feia, mano Eu vou tentar ir no pinball Quase, Icaro Tentou mesmo? Aham Agora que eu tô no pinball, mano Ah, acho que tem que cair de novo Ai, cai Ai, ai, ai Tem que ir nos três Tem que ir nos três pinballs Pra dar certo É complicado É muito melhor por aqui Tipo, não é tanta diferença assim De velocidade Sim Nossa, na hora que mudou pra ti Tu passou Ah, é, né Eu comprei a manga Cara, é bom Vou virar profissional Comprou, né, de graça ou não? Comprei, ele é 18 reais É pago, é pago O celular é de graça Ah, porra Eu comprei só porque tava de promoção Só porque tá idiota, então Tu acha que eu vou jogar Among Us? Tu acha que eu não vou jogar Among Us? Tu não gosta de jogar Among Us nem quando gravava Tu falava Nossa, eu dei esse jogo Só gravo pelo dinheiro Verdade, sim, sim Eu tô conseguindo passar da primeira, velho Que diabo é isso E tu sabe que tem que passar 15 vezes, né Tu conseguiu quanto, já? Três Quatro Ah, é só pra estar quadrado Ah, que filho da... Tô no 13, mano Não faço só dois Tenta pegar o branco, sai Pula no do bot Não pula no negócio de pular mesmo, não Que é mais difícil Entendeu? No do bot Ah, perdeu Tu não pode pular, pular normal Tem dois tipos de pulos, entendeu? Tem que dar tipo um botzinho mergulhando Tá falando com alguém que já ganhou, velho Ah, é verdade Esqueci que é a pessoa Eu tô ligando pra ser mais humilde do universo Já sabia, tá ligado? Já sabia Sendo humilhado em vídeo, né, velho? Não, beleza Mano, aqui ó Pra saber essas dicas aí, ó Faz tempo Como que faz tempo Tu disse que jogou meia hora só? Então, faz tempo meia hora atrás Eu não joguei só meia hora Faz tempo meia hora atrás Foda Eu tenho cinco horas Eu vou ver quantas horas tu tem agora, velho Vamos ver Ah, tá ligado que essa conta aí eu compartilho com várias pessoas Meu Deus Tu tem 17 horas Acabei de ver Ih, meu filho, tu não quer dizer nada Eu sou mais humilde ainda Eu nunca vou ganhar, entendeu? O cara tem 17 horas e nunca passou da segunda fase É humildade apenas Meu filho, eu bato no peito pra dizer que eu nunca ganhei isso aí Não, nunca passou da segunda fase Você nunca passou da segunda fase Não, tá vendo, tá vendo a humilhação que eu tô passando Meu Deus, eu tô denunciado Crime por humilhação Eu nem entendi isso aqui Ai, galera Você come aí, galera A Maria A Maria É mesmo? Ai Que filhos da puta Ó, eu tô atrás de aqui, ó Quem é tu? Sou esse aqui, ó O cara de tatu Acabou o bicho da porra Ai, porra Meu Deus, tu só cai Oxi Tu não caiu, não Aí, doido Como é que tu apareceu aqui na frente? Tu caiu Não sei como um cara que tem 17 horas não jogou, né? Quer dizer, acho que era 107 horas na real Tá, porra Caralho, acho que não tem nem esse tempo Ih, tá travando, hein? Caralho Ah, não, nem fudo Ai, eu vou ficar aqui só frescando Diga lá, diga lá Segura ele aqui, galera A galera passando aí Eita, já passou, né, bichinho? Eu pensei que era tu indo Mas era outro cara Caraca, mano Eu queria esse globo, hein? Então, cabeça de ícara, hein? Caralho Falgaz Caraca, doido Uxi Eita, porra Falgaz, ícara, doido Ai, mano Tá vendo, mano? Isso aqui são as pessoas humildes Caralho, ele tá me representando mesmo Ele tá só se jogando Eu tô na primeira parte Coitado Olha a distância que ele volta ainda, mano Coitado O que ele tá fazendo, mano? Ele tá esperando, né? Oxi Tem chance ainda Ué, desculpa, essa aqui Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, mano Ai, cai Passei, ícara, pela primeira vez Aqui por cima Ai, diabos Isso aí tá chato mesmo Nossa, eu tinha passado tudo sem tomar um Ai, 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 ai Boa Passou, passou, passou Ih, já era Ícaro vai conseguir Ah, não consegui não Nossa, mano Ah, velho É o último game agora, hein Fala meu Deus O Renato Russo Sabe o que que esse Esse coalazinho me lembra? Aquele biscoito lá Que era Animazuns Como era o nome? Animazuns Oh, isso era bom, hein Passou tempo? É É o copo do Passatempo O último álbum do Animazuns Que era muito foda, velho Que era capa dura E eu tinha ganhado Tipo, tava um dano, tá ligado Eu tive um de futebol, mano Nem gostava de futebol Não, então, o único foda que eu tive Foi o do Animazuns que eu ganhei Mas o Mano, tem um que eu tenho até hoje Doido Aqueles paiazinhos Aqueles paiazinhos O meu pai me deu 50 reais 50 reais era muita grana na época Ele tinha vendido o carro dele Aí ele tava com dinheiro no bolso, tá ligado? Tipo, muito dinheiro Meu Deus do céu Daí Ele me deu 50 reais Aí, meu filho, 50 reais Ele tava feliz e tal Eu fui lá na banquinha Tomou, meu Deus 50 conto em carratinha Meu Deus 50 reais Como é o uso? Cromoções 50 pacotinho de figurinha 50 Não, foi mais 50 pacote não 50 reais de pacote Cada um era 25 centavos Então, mano Foi muito, muito Foi 200 Mano, foi muita figurinha Eu ganhei A única coisa que eu ganhei Foi um vai e vem Mas não foi papacando dinheiro assim Eu joguei bola Vai e vem O pior é que Não sei se aconteceu em todo mundo Tipo, tinha aqueles álbuns De figurinha Pra você colar no álbum Tipo, não tinha como Tipo, assim Os prêmios fodas Pra você ganhar Era muito Era muito baixo Achar as chances Porque era o seguinte Você tirava a figurinha premiada A figurinha premiada Você tinha que colar no álbum Você tinha que colar a figurinha premiada No álbum Mas tipo, quando a galera Já tirava a figurinha premiada Ele já queria trocar por um brinde Vale um brinde Aí você já corria E trocava por um brinde Sendo que se você Colasse no álbum E tivesse o resto De todos os álbuns Eu lembro que Eu tinha um Playstation Acho que era o Playstation 1 Tá ali Ela tava dando Eu faltava só Só faltava só o premiado Só faltava só o premiado Só que antes Um tempo antes Eu já tinha tirado o premiado Daquele álbum Só que eu troquei por um Vai e vem Aí nisso eu nunca completei Aquela parte Assim, dos outros não Foi na sorte Mano, tu lembra O que a gente tinha Que era um de carro O de carro? Eu lembro, lembro Não era as figurinhas Que era de carro Era as cartinhas Que vinha que era de carro Era as cartinhas Que era de carro Era muito foda isso Era foda Mas eu nunca manjei Nada de carro Não, também não Mas eu achava muito foda A figurinha mesmo É um x1 Que porra que é pra fazer nisso aqui? Aperta aí Aperta aí Um ponto Ó, tu ganhou um ponto É isso, é isso Acho que tem que apertar Ó, ganhou dois pontos Vai de novo, vai de novo É o laranja Vai, vai, vai O ventilador liga E te empurra, doido Pra tu pular Ah, filho da puta Aperta aí É só pular no laranja Lá na amarela Lá em cima, lá em cima Vai, só vai de novo Vai lá em cima Tem que apertar isso aqui Não, não, não Precisa não É só É o ventilador Meu Deus do céu Mano, ele não tá conseguindo Aí ele apertou Vai, vai, vai Corre Não, não Empata não Empata não Empatou Vai, vai Vai, vem Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Nossa, caralho Bora Ganhei até uma conquista Bora aí Deixa eu ver se o Renato Russo passou Mano, o Renato Russo tá passando direto Quem é o Renato Russo, velho? Mano, ele tá de rosa Com a sainha E tem barra Ah, eu tô vendo Ah, eu nem acho que o Renato Russo Não, o que eu ia falar É que eu não sei se o Renato Russo parece com isso aí Tá ligado Não tem nada a ver com o Renato Russo Esse é difícil Isso é uma merda Porque ele é random pra caralho isso aqui Coisa da esquiva Ao menos como Tu pode chegar no final Tu pode estar em primeiro No final Caiu uma manga em tu já era Já com uma manga em cima de tudo Não, mas Já vi manga caindo do meu lado Tipo, pá Nossa, tem manga mesmo Ai, ó Falei Eu acho que se tu ganha Tu morre mesmo A Sunoplastia é muito boa Ai Oxe, ela voltou Os morangos que é filha da puta, velho Olha os morangos agora Olha os morangos Olha os morangos Vai caralho, vai caralho Vai, vai Uh Vai, vai, vai Ganhou, ganhou Boa, 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 boa Caraca, mano Foi o primeiro Boa, boa, boa É a última, hein Vamos ver se você vai ganhar, hein Vamos ver se você vai ganhar, hein Eu quero que ele ganhe Eu quero que ele ganhe Eu achava que era isso era pra ganhar Mano, tu vai pra última Pra final É, vai Vai, Mystic Meu caralho Tu viu o que ele fez? Eu vi Mas não vai dar tempo Eu ia Nossa, mas sobrou muita gente ainda E a gente ficou sabendo Fica quieto, fica quieto Fica quieto, fica quieto Fica quieto, fica quieto Eu nunca fui nessa Essa é só chegar lá Tem que chegar lá Ai Oxi Puta que pariu Ai meu Deus Ih, tem um monte de gente ali na frente Esperar os caras se fuderem Ai Já era, já era Agora é só se os caras caírem É só se os caras caírem Vai que sei lá, né Boa Ele tá travando Não vai ganhar não Ih, ó lá Pegaram, pegaram a coroa Pegaram Nossa, mas eu vi a coroa aí, cara Que bosta Mas eu vi Fala assim, é O que é isso que caiu em cima dele? Que porra Sei lá Que porra É Que ele morreu Pelo menos eu vi a coroa Esse doente Bom, mas é isso Para você ter gostado do react Se inscreve no canal Ativar as notificações Deixa o like Primeiro link na descrição Meu canal de long play Meu canal de long play Se inscreve lá Para a gente bater os mil inscritos E é isso Muito obrigado Todo mundo que me acompanha até aqui Valeu, falou